E aí, DJ Fiquem, mete chumbo, filho da porca! Vão pegar bagado, falar gato, fico zão! Vão pegar bagado, falar gato, fico zão! Vou encher de leite, vou mandar os alemão! Vou encher de leite, vou mandar os alemão! Ela já segue o seu agressivo depois de fumbama! Ela já segue o seu agressivo depois de fumbama! Ela já segue o seu agressivo depois de fumbama! Ela já segue o seu agressivo depois de fumbama! O que é isso, piranha? Sexo com essa gente e vergonha! O que é isso, piranha? Sexo com essa gente e vergonha! O que é isso, piranha? Sexo com essa gente e vergonha! É o que é baseado No pro vale do Haiti Que é o monstro Que é o que é o Haiti No pro vale do Haiti Melhor baile da sua castiga Ah, bem que vale rolar Rapaz, graba, gente, meu mano Que vai М Towels Que vai Fica Os Meio Lá dos Alemão Acho que é que tá cavara Se eles não gostam manda&lhe resolver na pa Mandada e resolver na pa Se they los alemão Acho que é que tá cavara Se eles não gostam manda&lhe resolverna pra Acho que é que tá cavara Se eles não gostar manda&lhe resolver na pa Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Vão pegar babado pra largar de ser cuzão Vou encher de leite e vou mandar pros alemão Elas que é sexo agressivo depois de fumbama Que isso piranha sexo com essas sem vergonha Que isso piranha sexo com essas sem vergonha Que isso piranha sexo com essas sem vergonha